Galera, beleza? Quanto ganha tube na área, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai estar falando do canal do Milênio Lino Moçambicano, beleza? Que traz a rotina dele aqui no Youtube, mostra alguns pratos interessantes de lá de Moçambique Também mostra um pouco da família dele Mostra também um pouco de preparação de alguns alimentos lá da região dele E também faz dele em vlogs, beleza? Vamos começar aqui pelo vídeo mais recente, que foi esse daqui a um dia O Lucas e a sua família foram expulsos de casa a um dia, contando com 37 mil visualizações O outro mais recente é esse daqui, minha esposa preparando frango com quiabo Há três dias, contando com 81 mil visualizações Bom, ele também faz alguns shorts aqui Sem querer eu passei, tem alguns shorts Mostrando um pouco mais lá da cultura do país dele também E vídeo, deixa eu ver um dos mais antigos aqui Não vai ter tão antigo assim O canal também parece ser bem recente O canal dele é de janeiro, então Não vai ter um vídeo tão antigo assim Descrição, vamos ver também aqui Não tem muitas informações, só que ele se inscreveu dia 12 de janeiro de 2023 Fez um total até o momento de 2.986.321 visualizações Vamos lá para o Social Blade para poder a gente estar fazendo a conta dos ganhos Estimados aí detalhadamente pelo Social Blade Para vocês saberem aí, vocês que são fãs do canal Milênio Lino Vamos ficar sabendo agora aí, ficar por dentro De quanto é que ele pode estar até chegando a faturar aí por mês Beleza? Bom, ganho mínimo aí do Milênio Lino Está na casa dos 255 dólares Vamos colocar aqui no nosso conversor Que dá um total de 1.273 reais e 90 centavos Na nossa moeda, em real Deixa eu voltar para o Social Blade Bom, ganho máximo está na casa dos 4.100 dólares Mas antes, se você estiver gostando do vídeo E se você já conhecia o canal do Milênio Lino Deixa aí nos comentários, beleza? Me conte um pouco mais sobre o canal dele, culturas E também se inscrevam aqui no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade Que sair aqui no quanto ganha tudo Bom, ganho máximo está na casa dos 4.100 dólares Vamos colocar aqui no nosso conversor 4.100 dólares Que dá um total aí de 20.482 reais e 37 centavos Claro que se a gente estivesse convertendo para a moeda dele Vai dar bem mais do que no real brasileiro, tá? Mas a intenção aqui não é essa, tá? A intenção é só falar para vocês quanto daria em real Bom, vamos pegar esse valor de 20.482 reais e 37 centavos Vamos colocar na calculadora Para poder retirar os impostos Desculpem a lentidão Bom, vamos colocar aqui o valor Dentro da calculadora 20.482 reais e 37 centavos Vezes 0.65 Tirando em 35% mais ou menos de imposto, tá? Então o milênio lino ficaria aí com 13.313 reais e 54 centavos de valor bruto, tá? Já com os descontos aí que todo país desconta, tá? No YouTube quando vai fazer os pagamentos Ficarei com este valor bruto Bom, é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui!